Música Mesmo após a volta dos servidores do Detrans, reclamações em relação ao atendimento ainda são muitas no órgão. A gente vai para as máquinas, não tem papel. Então só uma máquina tem papel para imprimir o IPVA para pagar, né? Aí não tem papel. Aí você vai, entra em outra fila, quando chegar lá vai dizer que não tem papel. Ninguém ajuda ninguém. Está todo mundo aí, ninguém ajuda aí. Está aí, a fila aí. Todo mundo para tirar o IPVA, entre na fila se quiser. Eu já venho lá do Rio Mar já. O Rio Mar, cheguei lá, não, deu problema, minha identidade não é daqui, então não posso renovar minha carteira. Você tem que ir para lá, para a central. Vim para a central. Aí fiz o processo, vou tentar pagar o IPVA meu, que também vai vencer agora mês de fevereiro. E a minha carteira de motorista eu estou renovando também. Então, desde oito horas que eu estou rodando aqui atrás. Para resolver isso. A espera pelo atendimento para regularizar a CNH também é alvo de queixas. Eu venho regularizar aqui minha CNH. Ontem eu desisti que tinha mais gente do que hoje. E uma pessoa, como vocês estão vendo aí, uma pessoa só para atender essa multidão, né? E tudo desorganizado, né? Isso não pode acontecer. Para regularizar o atendimento, o departamento de trânsito tomou algumas medidas. Houve uma prorrogação dos prazos até 29 de fevereiro, daqueles serviços que poderiam ocasionar multas administrativas. Que é no caso, laudo de vistoria, recibos, notas fiscais. O próprio sistema hoje, né? Já até dia 29 de fevereiro, já não há essa cobrança de multa por atraso devido à questão da greve. A diretora de atendimento destaca que foi prorrogado o emplacamento e licenciamento de ciclomotores para o dia 29 de fevereiro. Nós, como órgão, né? Estamos dando suporte, inclusive com prorrogações de prazos, né? Já tem uma determinação que esse prazo não será mais prorrogado. O prazo já foi prorrogado agora para o dia 29 de fevereiro, né? No entendimento que essa situação da greve impactou, inclusive, a questão do primeiro emplacamento dos ciclomotores. Então é importante que as pessoas se organizem e regulamentem seus ciclomotores, né? Para evitar as multas e, inclusive, que seu veículo seja prendido.